No buraco nós te vimos entrar Nas gaiolas aonde é o nosso lar Nosso lar Não precisa ter medo de olhar Somos almas querendo só recomeçar Recomeçar Como podemos sair Da prisão que não tem fim Somos nós bem aqui Em terra dos onde ninguém vir Seus pequenos monstros Se quiser viver tem que escutar Já que está por aqui estaremos bem Sim, tudo bem Dessa maldição queremos fugir Se estiver por aqui nós vamos sair Só sair Como podemos sair Da prisão que não tem fim Somos nós bem aqui Em terra dos onde ninguém vir Seus pequenos monstros Se pudéssemos Se pudéssemos só usar Máscaras para escapar Com seu rosto poder sair Poderíamos só fugir Nossa troca vai começar Vai doer mas irá passar Sairemos no seu lugar Sairemos no seu lugar Obrigados Saberão Enfim Seus pequenos monstros 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 purl vezes Segurações monstros Seus pequenos monstros Usandois Os94 Seus pequenos monstros Seus pequenos minstros Transcrição